Não foi de Herodes o Tetraca Nem de Pilatos que lavou As Suas mãos naquela água Água que não purificou Não foi de César, Deus de terra Foi de Maria e José Em uma simples manjadora Nasceu o Rei de Nazaré Ele desceu por mim Ele desceu por mim O Deus desceu do trono E veio acontecer assim O verbo se fez carne E habitou entre nós Trazendo o céu e paz A quem ouvir a sua voz O verdadeiro Deus Da tribo de Judá Morreu feito o Cordeiro Para nos salvar Foi pra eternizar a vida E Deus mandou Jesus aqui Por isso foi ressuscitado O Santo Filho de Davi Bendito seja o Seu nome Que nunca Que nunca chegará ao fim Nessa canção Eu te agradeço Eu te agradeço Por tudo que sofreu por mim Ele desceu por mim Ele desceu por mim O Deus desceu do trono E veio acontecer assim O verbo se fez carne E habitou entre nós Trazendo o céu e paz A quem ouvir a sua voz O verdadeiro Deus Da tribo de Judá Morreu feito o Cordeiro Para nos salvar A quem ouvir o Cordeiro 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 A quem ouvir o Cordeiro